Patrocínio é Shoreline Insurance, sua agência de seguro nos Estados Unidos. YouSend, seu aplicativo para remessa de dinheiro. Amigos nos Estados Unidos e Needs Business Consulting, ajudando você e sua família na Flórida. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Perguntas. Meu nome é Paulo Paterniz e seja bem-vindo a mais um vídeo Perguntas, onde você manda sua pergunta no WhatsApp e eu respondo aqui diretamente de Orlando, Flórida e Estados Unidos e vamos ver a pergunta de hoje. E aí Paulo, beleza? Tudo bom menino feio? Então Paulo, eu tenho uma dúvida cara, uma grande dúvida mesmo. Eu e minha família, nós somos quatro pessoas, sendo duas crianças, né? A gente pretende tirar o visto e eu pretendo ir primeiro. Pra chegar aí, né? Fazer o pé de meia, conseguir erguer alguma coisa aí pra gente, começar a vida, né? Mas aí a minha dúvida é essa. Eu pagando depois pra eles irem embora. Poderia ocorrer alguma coisa, ter algum problema depois? Ou é normal que você tenha a dizer a respeito disso, Paulo? Porque, sinceramente, pelo que o Brasil tá passando, tá difícil de levantar um dinheiro bom pra ir embora, hein? Então a única opção que a gente tá tendo é essa, Paulo. Da gente tirar o visto e eu ir primeiro fazer o nosso pé de meia. Começar aí depois, levar a família toda embora. O que você tem a dizer sobre isso? Daria certo? Eu estando aí já, depois eles indo embora, Paulo? Valeu, Paulo. É nóis, menino feio. Ó, Corinthians. Vai, Corinthians, ó, mano! É nóis! Cara, sendo bem sincero, se essa é a única maneira que tem pra fazer, faz, né? Eu tô a favor de vir sempre a família inteira, né? Pros bons momentos, pros maus momentos. Mas, quando não tem essa opção, a gente tem que fazer o que dá pra ser feito. Meter as cabeças, fazer um plano e, ó, fazer acontecer. Agora, é claro, se você tiver vindo fazer coisa errada, e, quando a esposa for vir, ela fala, Ai, meu marido tá lá ilegal! Aí, automaticamente, ela vai merecer um chapéu de ácido e vai voltar, né? Agora, se você tá vindo certinho, não tem problema nenhum. Valeu? Acho que deu pra você entender. Faz o que tem que fazer. O importante é fazer. Não ficar sentado, chorando, esperando, esperando que o mundo seja perfeito, as condições perfeitas, porque as condições perfeitas, quem faz é a gente. Beijão, fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho. E a gente vai se falando. Não se esqueça, mete aí um like e inscreva-se aqui no canal Perguntas. Tchau, tchau! E aí E aí E aí